Bem-vindos a mais uma edição de Blizz News, o seu programa de novidades da Blizz Intempt. E galera, a quantidade de informação, a quantidade de novidade da nova expansão The War Withered, que veio junto com esse primeiro alfa e o servidor de teste, tá impressionante, tá enorme. E hoje eu vou preparar pra vocês um daqueles vídeos que eu sei que vocês adoram, porque hoje a gente só vai ver sets de armadura transmogs da próxima expansão. No alfa, a gente já pôde dar uma espiada em alguns tier sets da primeira raid e também conjuntos de armas e de armadura inspirados dos humanos de Arator. E olha que esses sets ficaram muito bonitos e, surpreendentemente, os chia sets também ficaram legais. Então hoje, vamos dar uma olhada na primeira versão dos transmogs dos sets de armadura da próxima expansão. Mas, antes de começar, fazer aqui o pedido pra vocês, porque agora, aqui no YouTube, o mais importante é o engajamento. É quanto mais você interage conteúdo aqui do canal. Então, se você gostou desse vídeo, se você gosta do canal, não esqueça. Deixe o seu like, escreve o comentário e, o mais importante, ativa as notificações ali no sininho. Mas não adianta ativar algumas notificações, notificações personalizadas que o YouTube não te avisa. Tem que ativar todas as notificações. Então, não esqueça, like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Mas então, o que é que está acontecendo? Galera, durante a última semana, a Blizzard fez um evento onde mostrou as novidades da próxima expansão e também deu acesso aos jogadores à primeira versão do Alpha. E, é claro, que além de a gente jogar, os sites foram para os servidores e descobriram informações que não estavam disponíveis no Alpha, mas estavam no servidor de teste. Inclusive, esse set de armadura. Vamos começar dando uma olhada no set de armadura de Arator dos Humanos de Arator. Codex! O que que são os Humanos de Arator? Arator é o antigo reino humano que existia há muitos e muitos anos atrás e, há muitos e muitos anos, um grupo dos membros desse reino humano de Arator recebeu o chamado e foi até as profundezas, entrou nas cavernas e se colocou, criou seu novo lar na região de Hallow's End, que vai ser uma das regiões da nova expansão. Então, a gente tem humanos que vivem debaixo da terra, mas não são qualquer humano, são descendentes do grande reino humano que existiu há milhares de anos. E, como sempre, os jogadores terão acesso a um set de armadura fazendo a quest daquela região, tá bom? E esses sets, ele tem uma inspiração muito humana e ficaram muito legais. Vamos lá, galera, pra começar, tá? Esse daqui são set de tecido, porque você vai ter um set de tecido de couro, de malha e de placa, além de armas, tá? Esse aqui é o de tecido. Essa primeira coloração aqui ficou bem feia, mas essa coloração aqui, galera, tá muito maneira. Tá muito maneira essa set de coloração aqui de tecido. Essa daqui também ficou muito legal, o conjunto dele. E lembre-se, isso aqui são aqueles conjuntos que você pega fazendo quest. Não é tier set, não é set difícil de você pegar, não, tá? É claro que pode ter aqui, um pode ser de reputação, o outro pode ser de renome, o outro pode ser de quest, por isso que tem essa variação de cores, tá? Mas todas essas colorações você vai conseguir fazendo conteúdo lá nessa nova região em Hallow's End. Gente, esse daqui é o set de couro, que eu ia falar que foi o que eu menos gostei, mas nessa coloração ele tá bem legal também. Essa coloração aqui também ficou legal. E essa daqui, essa aqui ficou sem graça, tá? Esse aqui é o de couro. O de malha. A Blizzard, ela nunca acerta um set de malha, mas esse daqui eu achei que ficou legal. Eu achei que ficou bem legal. Pô, as duas colorações, as três colorações dessa daqui ficou bem legal, esse aqui de malha. Talvez não tenha muito a ver com o xamã, né? Mas a gente tem que lembrar que é um set de humanos, então não tem que fazer a ver com, não tem que ter uma, não tem que funcionar com o xamã, porque o humano não vai ser xamã, né? O roxo sempre pra mim é o mais sem graça, mas todos os outros eu achei que ficou bem legal. E o de placa. Mas galera, antes de continuar, eu queria falar com vocês sobre um parceiro aqui do Codex, que é o NoPing. O NoPing é um programa que trabalha pra deixar os seus jogos online muito melhores, muito mais rápido. Diminuindo a latência, o ping dos seus MMOs, de 10 a 50 GMS. Como é que ele faz isso? A gente aqui no Brasil tá muito longe onde ficam os servidores dos MMOs dos jogos online, que ficam normalmente na Europa, nos Estados Unidos. E o NoPing, ele cria um atalho, uma rota direta da sua casa pro servidor do jogo. Com isso, ele vai diminuir a sua latência, vai acabar com apenas pacote e acabar com o disconnect. E além disso, ele tem uma nova tecnologia que também aumenta o seu FPS exclusivo do NoPing. E você acha que não funciona? Não precisa acreditar em mim, porque você pode testar o NoPing de graça, sem pagar nada, por 7 dias. E se gostar, você ainda tem 30% de desconto. E esse desconto, ele vale pro plano anual, que já tem um desconto. Então, se você contratar o plano anual, você vai ter o desconto do plano anual, mais o meu 30%. O que você vai ter que fazer? Aqui embaixo vai ter um link, você vai clicar nesse link, baixar o programa, criar a sua conta e na hora que você for comprar, escolhe o plano e coloca o cupom LORDEMOES. Só isso, galera. Clica no link, baixa o programa, faz o cadastro e usa o cupom LORDEMOES. E além de tudo isso, sempre que você usa, você me ajuda aqui no canal. Então, galera, clica no link, baixa o programa, faz o cadastro e usa o cupom LORDEMOES. Muito obrigado pra todo mundo que tá usando e muito obrigado pra todo mundo usar. E agora, vamos continuar a ver o vídeo aqui do canal. Cara, muito maneiro. Muito maneiro esse set de placa. Muito maneiro. Esse daqui também, muito maneiro. Lembra um pouco da Cruzado Escarlate. Não, esse aqui não. E o roxo, até que esse roxo aqui, eu acho que ficou legal. Mas pra mim, sem dúvida nenhuma, esses dois aqui são os mais bonitos. Mas também vão ter as armas, que são aquelas armas que a gente pega fazendo quest. E é claro que elas vão funcionar. Elas vão ter colorações parecidas com as colorações das armaduras. Aqui o machado de uma mão. Tá? Tem efeito também no machado. O machado já vem com medo. Essa arma ficou muito legal, esse rifle. Se bem que eu não sei se é um rifle ou uma pistola, né? Ficou muito legal aqui esse rifle também. Bem legal. Essa aqui é uma daga. Aquela daga ficou bem feia. Essa daga aqui já tá bem maneira. Essa daga aqui tá bem legal. Olha só esse efeito de cor de luz. Essa aqui é a glaive, né? Do Demon Hunter. Que também ficou bem legal essa glaive aqui do Demon Hunter. Por que que todos têm uma coloração mais roxa, né? Porque lembrando que essa região tem aquele cristal que ilumina toda a área. Só que esses cristais, ele tem uma hora que ele fica roxo. Talvez ele foi corrompido pelo vazio. Nós não sabemos por que que ele fica roxo, né? Então faz sentido você ter uma coloração. Será que tem alguns desses humanos de Arator? Que são da luz. Porque nessa época os humanos eram muito ligados à luz. Mas alguns deles traíram, são ligados ao Void. Por isso que também tem armadura roxa? Pode ser. Olha, cara, que warglave maneira. Aqui um mangau. É aquela arma que tem uma corrente e uma bola na ponta. Olha que mangau maneiro. Aqui uma massa tradicional que também tem um efeito de luz. Bem legal essa massa. Muito legal essa massa. Aqui é o off-hand, né? Que é uma luminária. É uma lâmpada. Não é lâmpada, não. É uma... É uma vela. Eu acho que é uma vela ali no meio. É uma luminária para você usar do seu off-hand. Que também é bem legal. Bem bonito. Aqui é uma poliarma, né? É uma lança, né? Mas como não tem lança, tem poliarma. Aqui outra poliarma também. Bonitas. Não excepcionais, mas bonitas. Esse escudo... Olha que escudo maneiro, cara. Olha que escudo legal para usar. Esse escudo com aquela armadura de placa combina totalmente. Aqui um cajado. Bem legal também esse cajado com essas flâmulas do lado, com escritas. Cara, todas as armas até agora estão maneiras. Todas elas estão legais para mim. Olha essa daqui, cara. Que lindo. Que linda essa arma. Aqui uma espada. Espada normal. Cara, essa espada parece de madeira. Aqui uma espada... Essa aqui parece um brinquedo. Não parece madeira. Acho que isso aqui é de madeira. Né? Aqui já é uma espada mais elaborada. Deve ser uma espada de uma mão. Isso aqui, com certeza, é uma espada de uma mão. Também com efeito. Todas elas já vêm com efeito. Olha isso daqui. Que lindo. Todas essas vermelhas com dourado são as mais bonitas. Aqui... O que é isso, cara? Eu não sei o que é isso. Vamos ver aqui embaixo. Ah, não. Essa espada aqui é de duas mãos. Desculpa. Essa espada é de duas mãos. Ah, essa aqui é uma varinha. Tá bom. Varinha estranha. Mas tudo bem. É uma varinha. Aqui também é de madeira. É uma massa meio que de madeira. Olha essa massa aqui. Que legal. Parece o... O martelo do Thor. Tá? Então, essas daqui são as armas que o jogador vai ter acesso lá de Arator na terceira região da próxima expansão. Tá? Eu achei todas elas muito bem feitas, muito legais. Agora, vamos começar a ver o Tier 7 da próxima expansão. Eu não vi ainda pra ter o meu react aqui ao vivo junto com vocês. Vamos lá. Primeiro, o Tier 7 de Paladino. Tem uma asa e tem um efeito. Ô, Codex! Cadê o Elmo? O Elmo ainda não tinha. Cara, isso aqui não é Paladino. Isso aqui de Xamã ficaria legal com essas asas. Sei lá. De druida. Estranho. Não tá feio, mas... Tudo bem. Paladino, asa, anjo. Ok, mas... Não tá feio, mas... Também não tá legal. Não tá feio, mas... Eu não achei legal esse aqui de Paladino. Tá? Vamos lá. Cavaleiro da... Eu fiquei com dúvida se eram velas, mas não. São cristais. São cristais. Desculpa. Isso aqui parece roupa de carnaval. Sabe? Carnaval. Sabe aquelas fantasias de carnaval que você mistura assim, morte, com uma coisa que não tem nada a ver, então parece assim, ah, tem uma caveira, mas tem umas colorações bem carnavalescas, cara. Isso aqui tá muito estranho. E, teoricamente, o primeiro set seria inspirado em nerubianos, né? Porque o tier set, ele é sempre inspirado com a temática da raid. A raid são nerubianos. O que isso aqui tem a ver com nerubianos? O que isso aqui tem a ver com o Cavaleiro da Morte? Eu não sei. Ok. Não gostei também. Não sei vocês, eu não gostei. Evoker. Famoso com o jurador. Vamos ver aqui o efeito. Cara, o efeito é bonito. A qualidade dos vídeos tá realmente muito baixa, né? O problema é que o Evoker só tem set quando ele não tá na forma de drag tier. Cara, esse aqui tá legal. Esse aqui tá muito maneiro. Na forma humana, tá muito maneiro. Infelizmente, como drag tier, você só pode usar o tier set na forma humana. E quando você entra em combate, você sai da forma humana. Mas como dá pra você usar esse tier set também com as outras que usam malha, no caso? Xamã. Isso aqui eu usaria pro xamã tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pra quem não sabe, você sempre tem um lookalike. O que é um lookalike? É uma armadura que é igual ou muito parecida com aquela do tier set. Sempre tem um lookalike pra você usar com as classes que usam aquele tipo de armadura. O que isso quer dizer? O tier set de paladino você vai conseguir usar com o Cavaleiro da Morte. Normalmente você não consegue usar com todas as colorações, mas sempre tem uma ou duas colorações. Então se tiver essa coloração pro xamã, eu usaria tranquilamente. Essa aqui eu não achei muito legal, não. Essa tá muito maneira, esse vermelhão com esse fogo. Essa aqui também tá muito legal. Tá, legal também. Cara, até agora pra mim a do Evoker é a mais bacana, é a mais legal. A do Evoker é a que eu usaria. A de paladino não tá feia, mas eu não vejo isso aqui um paladino. Eu não consigo ver o paladino. Porque, ah, tem asa, paladino, anjo, asa. Mas eu não vejo isso sozinho assim. Agora, essa de Cavaleiro da Morte tá uma coisa, tá? Uma coisa, tá? Ou no Carnaval o pessoal vai ficar muito contente. Mas não acabou não. Vamos lá. Evoker, monge. Vamos ver aqui a do monge. Efeito do monge. Galera, o problema não sou eu não. É que a qualidade, realmente, que o Red colocou são as qualidades bem baixas. Monge. Olha, os detalhes estão legais. Tá aqui o Bull, né? O Toro. Esses sets, eles não são inspirados na raid, não. Eles são inspirados na classe. É verdade. Agora, beleza, mudou o conceito. Antigamente, os Shearsets, o conceito, eles eram inspirados sempre no conceito da raid. Agora não é da classe. Então, por isso que é um Toro. Tá, cara, esse aqui ficou legal. Esse aqui ficou legal. Parece... Me lembra mais um Samurai do que um monge. Mas beleza. Os detalhes estão muito bonitos. E essa coloração, acho que combinou as cores. Essa ficou bem legal. Esse aqui tem cara de Mischoff Pandaria. Esse aqui tem cheiro, cara... Tem tudo. O som de Mischoff Pandaria, esse daqui. Esse aqui também ficou legal. Esse roxo aqui com o dourado ficou legal. Gostei desse daqui. Não. Não gostei da coloração. Também não faz muito o meu estilo, mas... Tá. Não ficou feio também esse de monge, não. O de monge, ele ficou muito bem feito. Talvez quando a gente olhar no personagem, fique melhor. Gostei. Esse de monge também ficou legal. E o de Caçador. Como é que ficou o de Caçador? Caçador sofre, hein? Caçador é difícil ter 7 ilegal. Tá. Cara, Caçador sempre me passa uma vibe tão genérica. A Blizzard, eu acho que ela não sabe direito o que fazer com o Caçador. Ela bota caveira de bicho. Caveira, dente, dedo, mão de bicho. Basicamente é isso. Não faz meu estilo. Eu não usaria o desse daqui de Caçador. Sabe? Bem feito. A coloração tá até legal, mas... Cara, Caçador, ela sofre. Ela consegue acertar as ombreiras, porque ela coloca assim, uma caveira de um bicho. O escuro, né? O rosto, o esqueleto de um bicho. Aí bota... Legal, mas o resto do 7 ela não acerta pra mim. O resto é completamente genérico. É uma roupa. O cara tá vestido. É uma roupa. Parece que ele colocou um elm de uma caveira, um ombreira de uma caveira e botou uma camisa. Normal. Pra mim parece isso. Vamos lá. Ainda tem mais. Guerreiro. Guerreiros, venham me pegar. Cara, o efeito legal. O efeito legal do guerreiro. Agora vamos ver o 7. Interessante. Coloração bonita. Bonito. Bem feito. Não usaria no meu guerreiro. Muito chifre. Muito chifre. Chifre pra... Ah, é um rosto aqui. É um rosto. Cara, as colorações estão legais. Tá bem feito. Mas... Não sei se eu usaria no meu guerreiro, não. Tá bonito. Tá bonito, tá bem feito, mas... Nada que me deixasse tão empolgado assim, não. Acho que essa aqui ficou a mais legal. Druida. Efeito do druida. Será que ela acertou com druida? Tá. Os efeitos não são tão elaborados assim. Cara, esse aqui... Eu não gostei da coloração, porque você não consegue nem identificar direito o que é o 7. Tem uma garra atrás. Beleza. Tá. Você tem um lobo de um lado, a garra presa do lobo do outro e uma pata atrás. Tá. Beleza. Inspirado no lobo. Interessante. Pra mim, essa aqui é a melhor coloração até agora. Eu não gostei das colorações. E eu não gostei da camisa. Achei a camisa muito simples. Ele é cheio de detalhes de lobo. Aqui, a... Juba não, né? Mas seria... Os pelos do lobo aqui do lado. Aqui em cima você tem o moicano da pele do lobo. Mas a camisa eu achei feia. Não tá um dos melhores, mas também não tá um dos piores pra mim, não. Tá legal esse de druida. Tá legal. E... Pra terminar, o de ladino. Como será que ficou o de ladino? Rapaz. Isso aqui não é um ladino. Isso aqui é um etéreo. Cara, esse 7 tá bem legal. Mas é um etéreo. Não é um ladino. Tudo bem. Até... Até o... A peitoral dele é como se fosse aqueles tecidos do etéreo. Cara, gostei desse 7. Gostei desse 7. A máscara com só os olhos e o resto do rosto escondido. Gostei desse 7. Essa coloração, que normalmente é um tipo de coloração que eu gosto. Acho que do ladino ficou legal. Ficou legal também. Cara, gostei. Principalmente desse, que tá totalmente etéreo. Void. Void etéreo. Void etéreo. E dessa daqui também. Pra mim, sem dúvida nenhuma, os mais legais foram o do Evoker e o do ladino. Mas sem dúvida, pra mim, o que eu mais gostei foram as armas e armaduras do Gerator. Pra mim, e esse daqui... Pra mim, e esse daqui... Pô, um paladino meu usaria isso daqui, tranquilamente. Um paladino meu usaria esse daqui. Um caçador meu usaria esse aqui, tranquilamente. O que é um caçador? Você usaria esse 7 ou esse 7 aqui? Cadê o 7 de caçador? Ou esse 7 aqui de caçador? Eu usaria esse daqui. Tá? O de couro é o mais simples, mas também achei legal. E o de tecido também tá muito legal esse aqui de tecido. Pra bruxo não funciona. Pra sacerdote, pra mim... Esse daqui talvez de bruxo, né? Void, alguma coisa. Agora, pra sacerdote, isso aqui funciona. Pra mago também funcionaria. Saco? Pra mim... Esse daqui são os melhores, tá bom? É isso, galera. Tá aqui os conjuntos de armadura. Ah, Kodex, mas e o bruxo e o sacerdote? Galera, não foram todos ainda descobertos. Até porque nem todos ainda estavam no servidor de teste. Mas assim que sair, pode ter certeza que eu trago pra vocês, que eu sei que vocês adoram ver os 7 de armadura, os transmogs, antes deles serem lançados, tá bom? Pra mim, o vencedor, sem dúvida, são os 7 de armadura e as armas de Arator. Mas, pra terminar, eu quero muito saber a opinião de vocês. O que que vocês acharam dos novos 7 de armadura da próxima expansão The War Within? Primeiro, vocês gostaram do 7 de armadura de Arator? Qual que vocês mais gostaram, qual que vocês não gostaram? Vocês gostaram das armas de Arator ou vocês não gostaram? Vocês usariam algum desses 7 ou vocês não usariam? E o que que vocês acharam dos 7 de armadura que foram divulgados, que foram apresentados até agora? Gostaram desse Paladino? Gostaram desse Cavaleiro da Morte aqui do Carnaval? Gostaram desse Volker? Também acharam legal o The Volker? Gostaram do Monge? Gostaram aqui do Caçador? Gostaram do Guerreiro? Gostaram do Druida? Gostaram do Ladino? Qual que vocês gostaram? Qual que vocês não gostaram? Escreve aqui embaixo, deixe de comentário, porque a sua opinião é mais importante aqui no canal. Deixe que comentar vocês estão aqui embaixo. Só pregunto para o assunto, Codex. Muito obrigado por assistir. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL